Comerciantes do bairro Capitão Eduardo, na capital, estão preocupados com os assaltos cometidos na região. O mercadinho foi o alvo mais recente dos bandidos. Dois homens chegaram de moto. O garupa desceu e rendeu clientes e funcionários que estavam do lado de fora. Lá dentro, a operadora de caixa mexia tranquilamente no celular, quando foi surpreendida pelo assaltante. Ela tentou esconder o aparelho, mas não adiantou. O bandido revirou o local e levou tudo o que podia. Cerca de 600 reais e maços de cigarro. Eles mandaram passar tudo. Passa dinheiro, passa tudo, passa tudo. Rápido, rápido, mandaram com pressa. Eles estavam com muita pressa. Eu não sei se estava drogado, eu não sei como é que estava. A loja já foi assaltada outra vez, há cerca de seis meses. Uma adolescente de 16 anos chegou a ser baleada no ombro. A marca ficou para sempre. Ele saiu atirando. Nesse que ele atirou, acertou na minha sobrinha, que ela foi baixar, foi socorrer. Minha sobrinha é de quatro anos. As vítimas pedem mais segurança no bairro Capitão Eduardo. Elas acreditam que os criminosos sejam de bairros vizinhos. É favela de fora, do lado, do Jardim Vitória, Paulo VI. Os caras estão vindo para cá balançar. E a gente quer uma autoridade, a gente quer uma ajuda. E a gente quer uma ajuda.